Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. Dom Pedro nasceu às 2 horas e 30 da manhã do dia 2 de dezembro de 1825 no Palácio de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, batizado em homenagem a São Pedro de Alcântara. Seu pai, o imperador Dom Pedro I, foi o fundador do ramo brasileiro da Casa de Bragança e seu nome era precedido pelo norífico Dom, Senhor ou Lorde, desde o nascimento. Era neto do rei português João VI e sobrinho de Miguel I. Sua mãe era arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria, filha de Francisco II, último monarca do Sacro Império Romano Germânico. Por sua mãe, Pedro era sobrinho de Napoleão Bonaparte, primo dos imperadores Francisco José I da Áustria e Maximiliano do México. Único filho legítimo do sexo masculino de Dom Pedro I a sobreviver à infância, foi oficialmente reconhecido como herdeiro do trono brasileiro com o título de príncipe imperial a 6 de agosto de 1826. A imperatriz consorte de Leopoldina morreu a 11 de dezembro de 1826, poucos dias após dar à luz um menino natimorto, quando Pedro tinha um ano de idade. Pedro não guardou recordações de sua mãe, a não ser pelo que depois lhe foi contado. A influência e lembrança de seu pai também apagou-se com o tempo, e não guardou fortes imagens de Pedro I, mas apenas poucas e vagas lembranças. A elevação de Dom Pedro II ao trono imperial em 1831 levou a um período de crises, o mais conturbado da história do Brasil. Uma regência foi criada para governar em seu lugar até que atingisse a maioridade. Disputas entre facções políticas resultaram em diversas rebeliões e levaram a uma situação instável, quase anárquica, sob os regentes. A possibilidade de diminuir a idade em que o jovem imperador seria considerado maior de idade, ao invés de esperar até que completasse 18 anos de idade em 2 de dezembro de 1843, era levado em consideração desde 1835. A ideia era apoiada, de certa forma, pelos dois principais partidos políticos. Acreditava-se que aqueles que o auxiliassem a tomar as rédeas do poder estariam em posição para manipular o jovem inexperiente. Aqueles políticos que haviam surgido na década de 1830 haviam se tornado familiares aos perigos de governar. De acordo com o historiador Roderick J. Barman, eles haviam perdido toda a fé em sua habilidade para governar o país por si só. Eles aceitaram Dom Pedro II como uma figura de autoridade cuja presença era indispensável à sobrevivência do país. O povo brasileiro também apoiava a diminuição da maioridade, e consideravam Dom Pedro II o símbolo vivo da união da pátria. Esta posição deu a ele, aos olhos do público, uma autoridade maior do que a de qualquer regente. O fim da regência facciosa estabilizou o governo. Com um legítimo monarca no trono, a autoridade foi revestida numa única e clara voz. Dom Pedro II percebia o seu papel como o de um árbitro, mantendo seus conceitos pessoais de lado para não afetarem o seu dever de desemaranhar disputas políticas partidárias. O jovem monarca era dedicado, realizando inspeções de áreas pessoais e visitas a repartições públicas. Seus súditos eram impressionados com a sua aparente autoconfiança, apesar de que sua timidez e falta de desenvoltura eram vistas como defeitos. Seu jeito reservado de falar apenas uma ou duas palavras a cada vez tornavam conversações diretas extremamente difíceis. Sua natureza taciturna era, possivelmente, manifestação de uma prevenção quanto a relações próximas que tinham origem nas experiências de abandono, intriga e traição que vivenciou na infância. Por trás das cenas, um grupo de servos palacianos de alto nível e notáveis políticos tornou-se conhecido como facção áulica, e também clube da Joana, por estabelecerem influência sobre o jovem imperador, e alguns eram de fato próximos, como Mariana de Verna. Dom Pedro II foi usado com maestria pelos áulicos para eliminar seus inimigos, reais ou imaginários, através da remoção de seus rivais. Acesso à pessoa do monarca por políticos rivais e as informações que este recebia eram cuidadosamente controladas. Uma rodada contínua de negócios de governos, estudos, eventos e aparições pessoais, utilizadas como distrações, mantiveram o imperador ocupado, isolando-o efetivamente impedindo de perceber a extensão do quanto estava sendo explorado. Por volta de 1846 Pedro II já havia amadurecido fisicamente e fundamentalmente. Ele não era mais o jovem inseguro de 14 anos de idade que se permitia levar por boatos, sugestões de cúmplos secretos, e outras táticas manipuladoras. Ele cresceu um homem, que com 2,0 metros de altura, olhos azuis e cabelos loiros, era descrito como belo. Com seu crescimento, suas fraquezas desapareceram e suas qualidades de caráter vieram à tona. Ele aprendeu não só a ser imparcial e dedicado, mas também cortês, paciente e sensato. À medida que ele começou a exercer por completo sua autoridade, suas novas habilidades sociais e dedicação ao governo contribuíram grandemente para a eficiência de sua imagem pública. O historiador Roderick J. Barman o descreveu, ele mantinha suas emoções sob disciplina férrea. Ele nunca era rude e nunca perdia a cabeça. Ele era excepcionalmente discreto com as palavras e cauteloso na forma de agir. No início da década de 1850, o Brasil gozava de estabilidade interna. A nação estava sendo ligada de um ponto a outro através de linhas férreas, telegráficas e de navios a vapor, unindo-a em uma única entidade. Na opinião pública em geral, tanto doméstica quanto externa, esses feitos eram possíveis devido a duas razões, ao seu governo como uma monarquia e pela personalidade de Pedro II. Pedro II não era nem uma figura ornamental como os monarcas da Grã-Bretanha e nem um autocrata à maneira dos czares russos. O imperador exercia poder através da cooperação com políticos eleitos, interesses econômicos e apoio popular. Esta interdependência e interação fizeram muito para influenciar a direção do reinado de Pedro II. Os mais notáveis sucessos políticos do imperador foram alcançados devido à maneira cooperativa e de não-confrontação no qual ele agia quanto à interdependência e interação com interesses diversos e com as figuras partidárias nos quais ele tinha que lidar. Ele era impressionantemente tolerante, raramente se ofendendo com críticas, oposição ou mesmo incompetência. Ele era cuidadoso em nomear somente candidatos altamente qualificados para posições do governo e buscava coibir a corrupção. Ele não tinha autoridade constitucional para forçar a aceitação às suas iniciativas sem o devido apoio e sua maneira colaboradora quanto a governar manteve a nação progredindo e permitiu ao sistema político funcionar com sucesso. O casamento de Pedro II e Teresa Cristina começou mal. Com maturidade, paciência e o nascimento de seu primeiro filho, Afonso, o relacionamento melhorou. Mais tarde Teresa Cristina teve outros três filhos, Isabel, em 1846, Leopoldina, em 1847 e por último, Pedro, em 1848. Contudo, ambos os meninos morreram na infância, o que devastou o imperador. Além de sofrer como pai, sua visão do futuro do império mudou completamente. Apesar de sua afeição por suas filhas, ele não acreditava que a princesa Isabel, apesar de sua herdeira, teria qualquer chance real de prosperar no trono. Ele acreditava que o seu sucessor precisava ser um homem para que a monarquia fosse viável. Ele passou cada vez mais a enxergar o sistema imperial como inexoravelmente preso a si, que não sobreviveria à sua morte. Isabel e sua irmã receberam uma educação excepcional, apesar de não terem sido preparadas para governar sobre a nação. Pedro II excluía deliberadamente Isabel da participação nos negócios e decisões de governo. Nasci para consagrar minhas letras e as ciências, comentou o imperador em seu diário pessoal em 1862. Ele sempre teve prazer em ler e encontrou nos livros um refúgio para sua oposição. Sua habilidade para relembrar trechos que havia lido no passado era notável. Os interesses de Pedro II eram diversos, ele era um polímata, e incluía antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, estudos religiosos, filosofia, pintura, escultura, enxadrismo, teatro, música, astronomia, química, física, poesia, tradução e tecnologia. No final de seu reinado, havia três livrarias em São Cristóvão contendo mais de 60 mil livros. Sua paixão pela linguística o levou a dedicar-se toda a sua vida ao estudo de novas línguas, chegando a falar e escrever não só em português, mas também em latim, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, chinês, provençal e tupi. Tornou-se o primeiro brasileiro fotógrafo quando adquiriu uma câmera de daguerreótipo em março de 1840. Criou um laboratório fotográfico em São Cristóvão e outro de química e física. Ele também construiu um observatório astronômico no Paço. No fim de 1859, Pedro II partiu em viagem às províncias ao norte da capital, visitando Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Após quatro meses, ele retornou em fevereiro de 1860. A viagem foi um grande sucesso, com o imperador sendo alegre e calorosamente recepcionado em todos os lugares. Com a ameaça de guerra com a Grã-Bretanha, o Brasil teve que dirigir suas atenções para suas fronteiras ao sul. Outra guerra civil havia começado no Uruguai jogando seus dois partidos políticos um contra o outro. O conflito interno levou ao assassinato de brasileiros e ao saque de suas propriedades no Uruguai. O governo brasileiro decidiu intervir, temeroso de aparentar fraqueza frente à possibilidade de conflito com os britânicos. Um exército brasileiro invadiu o Uruguai em dezembro de 1864, iniciando a breve Guerra do Uruguai, que terminou em 20 de fevereiro de 1865. Contra todas as expectativas, a guerra prosseguiu por cinco anos. Durante este período, o tempo e a energia de Pedro II foram dedicados ao conflito. Ele se ocupou no recrutamento e equipamento de tropas para reforçar as linhas de frente de batalha e na construção de novos navios de guerra. Ao mesmo tempo, procurou impedir que querelas entre os partidos políticos prejudicassem o esforço de guerra. Sua recusa em aceitar qualquer resultado que não a total vitória sobre o inimigo foi essencial para o resultado final da guerra. Sua tenacidade foi recompensada com a notícia de que Lopes morrer em batalha em 1º de março de 1870, levando-a ao fim do conflito bélico. Mais de 50 mil soldados brasileiros morreram e os custos da guerra foram equivalentes a 11 vezes a receita anual do governo. No entanto, o país se encontrava tão próspero que o governo pôde quitar o débito em apenas 10 anos. O conflito foi um estímulo para a produção e para o crescimento econômico nacional. Pedro II recusou a proposta da Assembleia Geral de erguer uma estátua equestre sua para comemorar a vitória e ao invés preferiu utilizar o dinheiro necessário para construir escolas de ensino primário. A vitória diplomática sobre o Império Britânico e a vitória militar sobre o Uruguai em 1865, seguida da bem-sucedida conclusão da guerra com o Paraguai em 1870, resultou no que foi chamado de Lera Dourada e apogeu do Império Brasileiro. A década de 1870 foram bons anos para o Brasil e a popularidade do imperador era maior do que nunca. Em 1870, poucos brasileiros eram contrários à escravidão e ainda menos brasileiros opunham-se publicamente a ela. Pedro II era um dos poucos que o faziam, considerando a escravidão uma vergonha nacional. Em 1823, escravos formavam 29% da população brasileira, mas essa porcentagem caiu para 15,2%. em 1872. A abolição da escravatura era um assunto delicado no Brasil, escravos eram usados por todos, do mais rico ao mais pobre. Pedro II desejava por fim a escravidão gradualmente para pouco impactar a economia nacional. Ele conscientemente ignorava o crescente prejuízo político à sua imagem e à monarquia em consequência de seu suporte ao fim da escravidão. Precisaria usar todos seus esforços para convencer, influenciar e ganhar suporte entre os políticos para atingir sua meta. A falta de um herdeiro que pudesse prover de forma possível uma nova direção para a nação também diminuiu as perspectivas a longo termo para a continuação da monarquia brasileira. O imperador amava sua filha Isabel, mas ele considerava a ideia de uma sucessora feminina como contrária ao papel requerido de um governante do Brasil. Ele enxergava a morte de seus dois filhos homens como um sinal de que o império estava destinado a ser suplantado. A resistência a aceitar uma mulher governante também era compartilhada pela classe política. Apesar de a constituição permitir a sucessão feminina ao trono, o Brasil ainda era um país bastante tradicional, e apenas um sucessor masculino era percebido como capaz de ser um chefe de estado. Certo dia realizou um longo passeio pelo rio Seno em carruagem aberta, apesar da temperatura extremamente baixa. Ao retornar para o Hotel Bedford à noite, sentiu-se resfriado. A doença evoluiu nos dias seguintes até tornar-se uma pneumonia. O estado de saúde de Pedro II rapidamente piorou até sua morte às 0h35 da manhã do dia 5 de dezembro de 1891. Suas últimas palavras foram, em Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Enquanto preparavam seu corpo, um pacote lacrado foi encontrado no quarto com uma mensagem escrita pelo próprio imperador, é terra de meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora de minha pátria. O pacote que continha a terra de todas as províncias brasileiras foi colocada dentro do caixão. A princesa Isabel desejava realizar uma cerimônia discreta e íntima, mas acabou por aceitar o pedido do governo francês de realizar um funeral de estado. No dia seguinte, milhares de personalidades compareceram à cerimônia realizada na igreja de La Madeleine. Além da família de Pedro II, estavam um ex-rei Francisco II das duas Sicílias, a ex-rainha Isabel II da Espanha, Luiz Felipe, conde de Paris, e diversos outros membros da realeza europeia. Também estavam presentes o general Joseph Brugeri, representando o presidente Sade Carnot, os presidentes do Senado e da Câmara, assim como senadores, deputados, diplomatas e outros representantes do governo francês. Quase todos os membros da Academia Francesa, do Instituto de França, da Academia de Ciências Morais e da Academia de Inscrições e Belas Artes também participaram. Representantes de outros governos, tanto do continente americano quanto europeu se fizeram presentes, além de países longínquos como Turquia, China, Japão e Pérsia. Em seguida o caixão foi levado em cortejo até a construção de trem, de onde partiria para Portugal. Apesar da chuva incessante e da temperatura extremamente baixa, cerca de 300 mil pessoas assistiram ao evento. A viagem prosseguiu até a Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde o corpo de Pedro II foi depositado no Panteão dos Braganças em 12 de dezembro. Os membros do governo republicano brasileiro, temerosos da grande repercussão que tiveram a morte do imperador, negaram qualquer manifestação oficial. Contudo, o povo brasileiro não ficou indiferente ao falecimento de Pedro II, pois a repercussão no Brasil foi também imensa, apesar dos esforços do governo para abafar. Houve manifestações de pesar em todo o país, comércio fechado, bandeiras a meio pau, toques de finados, tarjas pretas nas roupas, ofícios religiosos. Foram realizadas missas solenes por todo o país, seguidas de pronunciamentos fúnebres em que se enalteciam Dom Pedro II e o regime monárquico.